Linda, te sinto mais bela Te fico na espera, me sinto tão só, mas O tempo que passa, em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta, fez-se a alegria Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer Bom dia, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer Bom dia, linda, te sinto mais bela Te fico na espera, me sinto tão só, mas O tempo que passa, em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta, fez-se a alegria Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer Bom dia, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer Bom dia